Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. No vídeo de agora eu vou trazer algumas pautas interessantes pra gente, como por exemplo, o presidente do Esporte Clube Vitória, que é o torcedor mais apaixonado, mais incubado do Bahia que existe, provocando o torcedor do Bahia, e eu tenho uma respostinha aqui muito interessante pra dar pra ele, eu quero reagir a essa entrevista dele, a gente vai falar isso, eu quero saber sua opinião também, eles estão dizendo praticamente que o Bahia fugiu, mas aqui todo mundo sabe que o único que foge são as galinhas, tanto que são conhecidos como a fuga das galinhas. Vou trazer nesse vídeo também de agora, Bidou, o reforço, já pode jogar pelo Bahia, tá no Campeonato Brasileiro, já pode atuar já, já Bidou, o nosso Carlos Depenha, vou trazer pra vocês aqui também. Outra coisa que eu vou trazer nesse vídeo, algo que é muito interessante, uma projeção do Brasileiro, feito por um jornalista André Rizek, e também, e também, eu vou trazer pra vocês aqui o novo estádio do New York City, que é nosso primo lá dos Estados Unidos, pra vocês terem uma noção de mais ou menos o que é que o Bahia está inserido nesse momento. Lembrando que o Bahia acabou de entrar no Grupo City, o New York City já tem já, desde que ele foi fundado pelo Grupo City, e agora eles vão ter um estádio que custa nada mais, nada menos do que 780 milhões de reais, eu vou trazer pra vocês aqui, vocês vão ver que coisa linda, um estádio pra vinte e poucas mil pessoas, pro New York City, devido à estrutura da torcida que tem lá, mas pro Bahia tem que ser algo de 60, 70 mil, no mínimo, pra cima, tá bom? Vamos acompanhar tudo isso aqui. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar, pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favor, já chega aqui, já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Quero começar esse vídeo trazendo pra vocês, Bidou. Bom, novo reforço do Bahia, já pode jogar pelo esquadrão, tá aqui ó, Carlos Maria de Pena Bonino, tá aqui ó, contrato definitivo, publicação 12 do 4 de 24, às 16h03, tá? Então tá aí, apelido Carlos de Penha, já pode jogar pelo Bahia, pelo Brasileiro, já pode jogar pela Copa Nordense, onde o Bahia precisar jogar, Copa do Brasil, o homem já está liberado para jogo. Então tá aí, Carlos de Penha, e ele que vinha treinando normalmente lá no time do Internacional. Então eu acho que não vai ter problema nenhum na parte física dele, tá? Deixa eu trazer pra vocês aqui agora, também nesse vídeo, uma projeção de André Rizek. Quero saber se vocês concordam com ele, e se vocês assinariam essa projeção. Projeção do Brasileirão para André Rizek. Título, pra ele, quem concorre ao título, Palmeiras, Flamengo e Atlético, parte de cima da tabela, Fluminense, Inter, Grêmio e Botafogo. Um campeonato sem risco, Bahia, Atlético, Fortaleza e Bragantino. E quem vai lutar contra o rebaixamento, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Criciúma, Atlético de Goiás, Juventude e Cuiabá. Tá aí ó, candidato ao título, ameaçado pelo Z4. Tá aí, André Rizek. O que é que vocês acham? Vocês concordam com ele? Pra vocês estavam tranquilos? Essa participação do Bahia é sem risco? Ou você acha que o Bahia pode mais, ou você acha que o Bahia pode menos? Deixa nos comentários aí, que eu quero saber também, tá? Bora falar agora, gente, sobre algo que é bem interessante, que a gente entenda, que vocês particularmente entendam. O Bahia hoje tá no Grupo City, conglomerado, multiclubes, ownership, o mundo inteiro tá por aí, o Bahia espalhado. E eu quero trazer pra vocês algo que é provável que aconteça em um futuro pro Bahia sim, tá? Não tô falando aqui nenhuma loucura. O Grupo City já está querendo investir no CT do Bahia, então eles estão estruturando a primeira parte de CT. E em um futuro, podem ter certeza que a tendência é que o Bahia tenha o seu próprio estádio. Tá? Algo desse tipo vai acontecer. Novo estádio do New York City terá entrada com painel de LED com sete andares de altura veja. O Cubo, futura nova casa da equipe, será a primeira arena dedicada especificamente ao futebol em Nova York e tem previsão de inauguração para 2027. Já foi aprovado, já tá tudo certinho lá, já pode construir, tudo dentro dos conformes, tá? New York City, franquia da MLS que pertence ao Grupo City, divulgou nesta quarta-feira mais alguns detalhes da sua futura casa. O novo estádio tem previsão para 2027, terá um painel de LED sete andares de altura. Logo em uma das entradas para proporcionar aos fãs uma experiência. E aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo, o vídeo de lá do estádio. Vocês vão ver que coisa linda. Tá aqui a foto, mas tem um vídeo aqui, ó. Eu acho que é esse. Vou colocar aqui para vocês assistirem. Tá aí, gente, ó. Olha só que coisa linda. Seatfield. Olha só que coisa de louco esse estádio. 780 milhões de reais. O Grupo City está investindo nesse estádio aí. Aqui é o local onde vai ser os Nami Rights, né? Quem pagar os Nami Rights vai poder utilizar. E com certeza não vai ser baratinho. Afinal de contas... Realmente é coisa de... Coisa de louco, hein? Se eu não me engano vai ter a capacidade... Tem a capacidade aqui. Acho que é para 27 mil pessoas nesse estádio aí. New York City. 2027. Tá aí. De acordo com o clube, o estádio será construído na região do Queens. Poderá ser visto de diversas partes da cidade. A casa da equipe, a partir de 2027, terá capacidade para... A dengue pode ser fatal. Apenas... 25 mil torcedores. E fará parte da revitalização do bairro de Willis Point. Que terá outros elementos, como a construção de moradias populares, uma escola, um hotel e um parque. Tudo isso aí, a cargo do Grupo City, viu? Tudo isso que eu falei aí, dessas construções aí. A cargo do Grupo City. Mas vocês viram que estádio lindo, moderno. 780 milhões de reais será investido nesse estádio aí. Que coisa linda. 3.85... 780 milhões de dólares. Deixa eu corrigir aqui. 780 milhões de dólares. 3.85 bilhões de reais. Estádio 100% elétrico. Então está aí para vocês. Só para corrigir aqui. 780 milhões de dólares. Bora falar agora sobre essa declaração do presidente Fábio Mota. Ele que adora o Bahia. E ele sabe enganjar. Ele sabe que falar do Bahia vai dar enganjamento. Fábio Mota defende mudança na Copa do Nordeste. Provoca o Bahia. Sabiam que iriam perder da gente. E aqui ele fala sobre a mudança da Copa do Nordeste. A precoce eliminação. E aí para poder fugir da incompetência do time dele. Em classificar para a Copa do Nordeste. Porque ele fala que o Bahia botou o time em reserva para poder fugir. Vamos pular aqui. Ele explica também sobre a mudança. Que provavelmente no próximo ano vai ter mudança na Copa do Nordeste. No regulamento. E todos os clubes estão a favor. Então assim. Eles acharam que com 14 pontos iria classificar. Mas deixa eu trazer para vocês. A declaração dele. Para poder fugir da incompetência. Ele não ter conseguido classificar. Então eles tentam fugir. E aí joga para a torcida. Mas deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui. Por fim, Fabio Mota aproveitou para provocar o Bahia. Lembrando da última rodada. Da fase de grupos. Quando o Bahia tomou 4x0. Com a sua equipe sub-20. Do Botafogo da Paraíba. Equipe que brigava com vitória por uma vaga. Ele diz o seguinte. Olha só. Eles sabiam que iam perder a Copa do Nordeste para a gente. Um time que não conseguiu nem classificar. Nem mudar de fase. Olha só. Aí pegaram o sub-20 e levaram para jogar contra o Botafogo da Paraíba para tomar 4x0. Uma vergonha para uma instituição que tem um conglomerado de 13 clubes e tal. Botar o sub-20 para tomar de 4x0. Mas sabiam que se a gente classificasse, a gente enfrentava eles e faziam o que a gente fez no campeonato baiano. Isso para poder jogar para a torcida. Mas ele não fala de que eles colocaram a equipe reserva para jogar contra a Juazeirense. perdeu e esse jogo contra a Juazeirense foi fundamental para poder eles não classificarem. Ele também não fala que na Copa do Nordeste teve Bavi na Copa do Nordeste e o Vitória perdeu na Copa do Nordeste. Porque também não fala sobre isso. Mas assim, a verdade é que o Vitória ele tenta imitar o Bahia. Isso aí já é histórico. Todo mundo sabe. Sempre foi assim. O Vitória ele tem aquela inveja do Bahia e tudo que o Bahia faz o Vitória quer imitar. Por exemplo, o Bahia colocou uma equipe mista, uma equipe totalmente alternativa para jogar o baiano e colocou-se a equipe principal para jogar no Nordeste. O Vitória tentou imitar isso aí do Bahia, tentou colocar uma equipe mista, uma equipe alternativa. Se deu de mal, perdeu. Não tem elenco para isso. Não tente imitar o Bahia. Não ache que porque vocês ganharam o campeonato baiano em cima do Bahia, aonde o Bahia com um jogador a menos na Fonte Nova, vocês não tiveram capacidade de vencer. Não ache que isso aí vai ser o natural do Vitória na temporada de 2024, tá? A verdade é que o jogador do Bahia e o treinador na final do campeonato baiano falharam. O Bahia perdeu naquela virada, onde teve uma pane mental em todo mundo e principalmente no treinador. Tomou aquela virada. Na Fonte Nova, se tivesse 11 contra 11, eu digo a vocês aqui com toda a certeza de que o Bahia ganharia aquele jogo e o Bahia seria campeão. Mas infelizmente o jogador expulso mudou completamente o rumo da partida e definiu o campeonato baiano ali. O time do Vitória, na verdade, não é um time que tem um elenco tão grande como o do Bahia e isso foi provado na temporada. O Bahia conseguiu chegar na final do baiano, o Bahia disparou na Copa do Nordeste com o pé nas costas e foi um time competente. Infelizmente, nas finais do Baiano aconteceu essa tragédia aí no percurso. Mas o presidente do Vitória, na verdade, ele tenta manipular a cabeça do torcedor do Vitória e facilmente ele consegue fazer isso. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, na verdade, o time do Vitória é um time que é incompetente e não conseguiu classificar por incompetência. Não foi porque o Bahia colocou o seu time sub-20 e que estava no direito de colocar, já que já estava classificado, liderança super garantida. Não foi por causa disso que o Vitória não classificou. Ele não classificou porque foi um time incompetente durante toda a temporada de 2024 na Copa do Nordeste. Coisa que o Bahia não foi. O Bahia foi super competente na Copa do Nordeste, foi competente no Campeonato Baiano porque conseguiu chegar até a final. Só que, infelizmente, no jogo no Bardão, deu uma pane mental. O time dando 2x0, tomou aquela virada e acabou perdendo. Então, presidente Fábio Mota, você engana a sua fraca torcida do Vitória porque a mim, realmente, você não consegue enganar, tá? É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui.